Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Wesley Teixeira, estudante de ciência nutricional e pesquisador de saúde trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje um vídeo que não fala sobre saúde diretamente mas que claramente tem impacto na sua saúde. Se você parar pra prestar atenção, refletir sobre isso, internalizar isso e claro, buscar colocar em prática. Vou trazer um papo aqui mais motivacional, trazer mais um insight, digamos assim eu ouvi recentemente uma frase que diz o seguinte, grandes conquistas não vêm da zona de conforto e isso bate com aquela famosa frase bem clichê que é o seguinte, tudo que vem fácil vai fácil e tudo que é difícil, você conquistar de fato, isso permanecerá com você mais tempo isso é se não for de fato algo pro resto da sua vida. Então se atente, aquilo que é difícil às vezes você fica desmotivado, ah é difícil construir um físico legal, é difícil emagrecer é difícil ganhar mais dinheiro do que eu gostaria, é difícil isso ou aquilo tenha certeza, se você parar pra pensar no processo como um todo, ah o que eu preciso fazer pra construir um físico legal o que eu preciso fazer pra emagrecer, isso e aquilo se você ver, ah é difícil, você vai ver no fim das contas que é algo que vai ser permanente ou seja, a pessoa não dorme gorda e acorda magra, a pessoa não dorme, sei lá, raquítica e acorda com shape seja homem ou mulher, estético, saudável, bonito, enfim, que dá pra ver que a pessoa treina e assim por diante a pessoa não dorme de um jeito e acorda de outro, ou seja, ela leva meses, leva anos pra conseguir aquele objetivo que claramente vai ser algo relativamente permanente obviamente, se você passa 10 anos e depois 10 anos estragando sua saúde, tudo aquilo vai ser revertido mas fato é que aquilo que é difícil ser conquistado, você vai estar mais apegado àquilo ou seja, se você levou ali 5, 10 anos treinando, você não vai depois 10 anos estragar sua saúde pra desconstruir aquilo que você construiu, porque só você sabe o que você teve que sacrificar o que você teve que abrir mão, o que você teve que dizer não porque quando você diz não pra algo, quando você diz sim pra algo na verdade você está dizendo não pra inúmeras outras coisas, então sim, eu quero ter saúde você está dizendo não pra parar de beber cerveja todos os dias pra parar de comer massa todos os dias, pra praticar exercício com certa regularidade ou seja, quando você diz sim pra algo, você está dizendo não pra outras coisas e aí justamente é isso, grandes conquistas não vêm da zona de conforto se você quer ficar na zona de conforto, ah, estou confortável aqui bebendo bebida alcoólica todos os dias, comendo de qualquer jeito todos os dias dormindo em qualquer horário todos os dias sendo sedentário todos os dias ficando sentado 24 horas por dia todos os dias tudo isso vai trazer um preço no mais longo prazo, tenha certeza mais cedo ou mais tarde a conta é cobrada mais cedo ou mais tarde a conta chega e aí o que que acontece? Ah, eu não quero viver 100 anos, né, sei lá porque nós temos essa mentalidade de não querer viver 100 anos porque o estereótipo de pessoa de 100 anos que nós temos em mente é aquela pessoa, se é que chegou na cidade, se não é que já vai ser nos 80, 90 anos é aquela pessoa que depende de alguém, que não anda mais sozinha que não toma banho mais sozinha, que não consegue viajar, que não consegue se locomover que não tem lucidez mental, que não tenha, talvez já tenha tido AVC, esteja em sequela e assim por diante então são pessoas que têm inúmeros problemas de saúde em cima de uma cama, sofrendo e assim por diante então por isso nós dizemos já no automático, ah, não quero viver 100 anos mas e se o estereótipo de pessoa de 100 anos, 110 anos for aquela pessoa de Okinawa, do Japão entre outros lugares do mundo, que com 100 anos está andando de bicicleta, está jogando xadrez na praça está viajando, tem autonomia física, tem autonomia mental, ou seja, tem lucidez mental consegue tomar banho sozinho, consegue fazer suas atividades diárias sozinho será que você realmente não iria querer viver mais 10, 20, 30 anos para aproveitar mais a vida colher mais experiências, ser uma pessoa, evoluir mais em todos os aspectos então é isso pessoal, grandes conquistas não vêm da zona de conforto se você está na zona de conforto, sabe que você vai ser uma pessoa medíocre, mediana e não vai ter grandes realizações na sua vida e a questão é essa, será que você nasceu realmente só para viver, estudar, crescer, trabalhar 50 anos pagar contas e depois morrer doente? será que a sua vida é só isso? pagar boleto, trabalhar, sofrer, passar estresse e assim por diante? ou será que a sua vida também não pode ser viajar, sei lá, pular de paraquedas qualquer outra experiência que você queira, que você goste, que você tenha sonho de realizar viajar, sei lá, ir na cachoeira, o que quer que seja, não importa será que você não tem esses desejos de realizar coisas que, como se diz uma outra frase o primeiro passo para uma vida memorável, para a imortalidade é uma vida memorável ou seja, você realmente deixar um legado para a sua família, para as pessoas próximas e para si mesmo principalmente porque uma das coisas que as pessoas mais têm remorso, mais sentem culpa nos anos finais de vida, quando estão em cima de uma cama é, e se eu tivesse feito aquilo? e se eu tivesse feito isso? e se eu tivesse vivido dessa maneira? e se eu tivesse feito aquela viagem? se eu tivesse tomado aquela decisão? e se, e se, e se? e porque você vai viver trabalhando, pagando contas no, e se eu fizer isso? e se eu arriscar nisso? e se eu me dedicar a fazer exercício com regularidade? e se eu mudar minha alimentação? será que minha enxaqueca não vai resolver? será que minha rinite não vai parar? será que meu medicamento de insônia eu não vou precisar diminuir? e assim por diante e se eu fizer tais mudanças? será que meu estilo de vida não vai ser outro? será que eu não vou ser uma pessoa mais feliz? com vontade de viver? com vontade de aproveitar a vida? com vontade de viver momentos, memórias mágicas? e de fato deixar um legado para mim mesmo para as pessoas próximas em questão de ser uma pessoa de valor em questão de ser uma pessoa que agrega valor ao mundo? e aí uma frase que também diz muito, né? você é uma pessoa que mais custa ao mundo que mais entrega ao mundo que mais retribui ao mundo porque se você mais custa ao mundo com certeza, quando você partilha essa vida para outra você vai ser uma pessoa que as pessoas mais próximas vão se sentir sua falta mas logo depois vão se acostumar com sua ausência ou se você vai ser uma pessoa, por exemplo, Pelé entre várias outras não precisa ser uma celebridade entendo o que eu quero dizer talvez você seja importante na sua região, na sua cidade mas aquela pessoa que quando você partia as pessoas vão não só ali no primeiro mês pela ausência da sua pessoa física mas durante os meses e anos seguintes nossa, aquela pessoa faz falta porque ela era assim porque ela contava histórias porque ela vivia de tal maneira porque aquilo fazia eu gostar dela pelo que ela era não pelo que ela tinha entre outros fatores então é isso, pessoal grandes conquistas não vêm da zona de conforto a pergunta que eu deixo para finalizar esse vídeo é qual a zona de conforto que você está vivendo que você precisa mudar é na sua saúde, é nas suas finanças é nos seus relacionamentos o que quer que seja em qualquer hora da vida lembre-se grandes conquistas não vêm da zona de conforto e pessoal se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe nos comentários alguma dúvida sugestões de vídeo se você não é inscrito se inscreva no canal e claro, compartilhe nos grupos de família para trazer esse insight para despertar as pessoas que você mais ama e claro, para vocês viverem as coisas mais maravilhosas da vida juntos tudo de bom para vocês e até mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri